O governo se for subsídio combustível, operadores, transportes, público. E a tempo BADAC, o governo se implementa o decreto-lei NBCEF Estado Francisco Guterres no Olo Promulgaona, com a atribuição de subsídio para operadores de transportes rodoviários públicos a aeros marítimos nacionais no adquirentes combustível para atividade agrícola no pescas. O governo se implementa o peso quando vai aumentar o preço. E a Laurence Anulurecensia Fulana Brilne, Presidente da República Francisco Guterres no Olo Promulgaona Decreto-lei Subsídio Combustível. Decreto-lei Nihatetenk, situação acontece e a Ucrânia provoca aumento substancial folha em baril petróleo, folha em combustível saem a casa para o consumidor Sira, não prejudica o desenvolvimento da atividade econômica na ação uniana. Decreto-lei Estabelece Subsídio Financeiro o natureza excepcional no transitoria o objetivo a menos impacto econômico se folha em combustível na BCEF. Subsídio se atribui-le-ho se voucher combustível o montante correspondente o porcento atos ida, o se valor diferente entre folha em medio o se combustível e a folha em dezembro de rua Rua Nulurecensia-ida, no folha combustível nebeaplica e redata emissão voucher combustível. O que é combustível não é? Se combustível litro ida sai Rússi dólar ida, ba dólar ida, centavos Rua Nulurecensia-lima, governo se for subsídio, centavos Rua Nulurecensia-lima. Bem-vindas Ximenas, Jemen.